Estamos de volta e o nosso assunto agora é imposto de renda. E o nosso convidado é o Amaury Nascimento, diretor de eventos do Sescap Paraná. Seja muito bem-vindo, Amaury. É um prazer estar aqui com você, Liz. Amaury, o pessoal já tem, os contribuintes têm até o final do mês que vem para fazer a declaração ainda. Temos, até dia 30 de maio. Até dia 30 de maio. E quantas pessoas já fizeram a declaração? Como está o trabalho de declaração aqui na cidade? A Foz do Iguaçu tem uma quantidade média de 40, 43 mil declarações para serem entregues. Mas 30% tenho certeza que já devem ter entregue a sua declaração. E a declaração agora é fácil também pela internet? É, existe a facilidade, de modo de dizer, porque você pode já fazer a declaração importando a declaração já pré-preenchida, pré-emitida, que a Receita Federal está disponibilizando já no site. Eu estou falando que, assim, é mais fácil porque antes tinha o disquetinho, dava problema, agora com a internet facilita muito mais para o contribuinte. Antes era datilografado ainda, né? Mas agora, assim, existe as facilidades. A Receita Federal disponibiliza o sistema, disponibiliza essa declaração pré-emitida. O site da Receita Federal está muito bom. O único problema que possa ter, talvez, é a internet de alguém que não esteja conseguindo. Mas, hoje em dia, a Receita Federal disponibiliza isso e está para nós trabalharmos, está excelente. A tua dica, que trabalha com isso já há muito tempo, é fazer o quê? É procurar essa declaração pré-pronta? Seria isso? É uma declaração... Da Receita? Ela é pré-emitida, porque... É feita, né? É pré-emitida, como eu falei, porque a Receita Federal já disponibiliza no sistema e no programa a declaração, todos os dados que ela tem daquele contribuinte. Mas, para isso, a pessoa precisa fazer a sua senha GOV, né? Ou ter um certificado digital. E isso, o certificado digital, ele é... Tem custo. A senha GOV não tem custo. E aí, a pessoa pode, no site da Receita Federal, com essa senha, disponibilizar todas as informações que a Receita Federal tem. Então, ela baixa essa declaração e pode trabalhar, fazer os ajustes nessa declaração já pré-emitida. Isso vai evitar que ele caia na malha fina, porque se tiver alguma informação que ele provavelmente possa ter esquecido, ele já está vendo que a Receita tem essa informação, ou ele coloca ou ele retira? Evita bastante. Então, as informações que tem nessa declaração, ele só precisa ajustá-la daí, para menor ou para maior. Ah, eu não tenho isso, essa informação não me cabe. Então, ele retira a informação, porque ele pode manipular a declaração, como se ele estivesse fazendo uma declaração. E, depois, ele espera. Caso exista mesmo essa informação, provavelmente a Receita vai colocar em malha e ele vai explicar. Ele retirou aquela informação. Você falou que 30% das pessoas já fizeram a declaração. As pessoas estão mais preocupadas hoje? Porque a brasileira sempre deixa as coisas para a última hora. Na realidade, é assim, nós que elaboramos isso, nós que estamos dentro das empresas de contabilidade fazendo a declaração, a gente está percebendo que existe uma preocupação maior das pessoas. As pessoas estão procurando mais. Então, assim, e eu ou alguns profissionais estão já tentando ver se a entrega a gente consegue fazer agora ainda dia 30 de abril, para não deixar para essa última hora. Então, a gente percebe, realmente, que as pessoas estão muito mais interessadas. Então, fica mais fácil para a gente, olha, eu preciso dessa informação. E, como nós temos alguns dados já dos clientes e, às vezes, a autorização ou uma procuração para a gente acessar o ECAC da Receita, a gente já tem essa pré-emitida. Então, a gente acaba trazendo isso e, logicamente, todas as outras informações, a gente vai chamar o cliente para que ele proceda a essas informações. Você falou que a gente pode retirar alguma informação, fazer um ajuste nessa pré-emitida, mas e a Receita, tendo essa informação, eu não posso cair na malha fina? É que nem eu falei, até pode, mas daí você justifica depois. Porque a malha fina, hoje, a Receita Federal coloca no sistema que aquela informação não está de acordo. Então, ele que decida se aquela informação que ela tem e aquela informação que ele colocou na declaração, se se ajusta. Se não se ajustar, ele, através do site também da Receita Federal, ele pode fazer aquela informação e dizer por que retirou isso. E o FUN Criança, as pessoas, os fós-ligoassuenses estão contribuindo com o FUN Criança? O escritório, ele está fazendo, o SESCAP faz essa orientação para os contribuintes? É, a gente, dias atrás até a gente comentou que fez uma ação, inclusive foi lá no JL, para tirar dúvidas das pessoas, para fazer a declaração. Mas um dos objetivos também dessa ação era fazer com que as pessoas contribuam para o FUN Criança ou o Fundo do Idoso. E aqui em Foz do Iguaçu, a gente tem ainda uma carência de as pessoas fazerem essa doação. Então, o que nós estamos fazendo? A gente incentiva, logicamente, nem todas as pessoas podem. Por exemplo, tem aqueles que pagam o imposto de renda, mas na declaração simplificada. E é só na declaração completa que pode fazer essa doação. Então, aí, se nós temos 40, 45 mil declarações para ser entregue, algumas dessas não vão poder fazer mesmo os que estejam com o imposto a ser pago. Então, assim, as pessoas, às vezes, não têm esse incentivo. As pessoas, às vezes, não conhecem o FUN Criança, não conhecem o Fundo do Idoso para fazer essa contribuição. E muitos ainda tinham aquela situação de que, será que eu vou cair na malha fina? Não, eu não quero fazer, ou eu quero fazer. Então, a gente está incentivando as pessoas a fazerem isso. Vários colegas nossos têm imposto a ser pago, paga o valor, destina o valor. Um dos problemas também é, a pessoa tem lá 10 mil reais para pagar de imposto de renda. Ele pode parcelar em oito vezes. Mas, às vezes, pela base de cálculo dele, ele tem que pagar 3 mil, ou ele pode destinar 3 mil reais para o FUN Criança. Se eu vou pegar os meus 10 mil e dividir em oito vezes, dá um valor bem menor do que os 3 mil que eu tenho que contribuir no momento. Às vezes, é por conta disso também. Estou falando, o cálculo aqui, só para enfeitar um pouco, mas, às vezes, 3 mil tirar agora, fica pesado. Então, se um dia, quem sabe, pudesse parcelar também, essa situação facilitaria muito mais. E as pessoas estão preocupadas, por exemplo, eu vou fazer esse FUN Criança, elas sabem que o dinheiro fica aqui, elas sabem da importância de ter esse dinheiro que vem direto para a cidade, para ser aplicado aqui dentro da cidade? Poucas pessoas não contribuem porque, às vezes, não conhecem isso. Mas, eu digo para você que, toda vez que a gente faz essa informação, a gente explica para o cliente onde esse dinheiro vai estar. E esse cliente, esse contribuinte, pode ir junto à prefeitura, onde esse valor vai estar disponibilizado, porque lá na prefeitura, as entidades também fazem os seus projetos e elas ficam sabendo que houve contribuições ou houve destinações de 300 mil, por exemplo, no município. Então, os projetos delas, elas vão querer que aquele valor venha para o projeto delas, se não total ou que pelo menos uma parte. Então, vai ter, se destinar para o município, vai ter, a pessoa pode cuidar disso, mas as entidades estão ligadas a isso também. As entidades, quando fazem os seus projetos para poder receber essa destinação, porque não é só simplesmente pegar e dar dinheiro para a entidade, ela tem que fazer um projeto e se beneficiar desse projeto quando na distribuição. Então, o fundo vai fazer a distribuição para essas entidades. Então, existe fiscalização nisso. E tem uma expectativa de verba para o FUN Criança? Uma expectativa de recebimento? É, para a Foz do Iguaçu são 14 milhões a expectativa. O ano passado deu 5% desse valor. Bem pequeno. Bem pequeno. Então, a gente precisa entender que todo esse valor poderia estar nessas entidades, poderiam estar lá. Então, assim, como a gente fazer isso? Até desse incentivo, até de vocês, divulgando, as pessoas divulgando, você que tem um imposto de renda a ser pago, procure fazer isso. Não é dinheiro a mais que você está gastando, é só uma destinação que está sendo feita do teu imposto para o FUN Criança ou o fundo do idoso, que é aqui em Foz Temps. E em relação ao residual? Tem um residual da restituição do imposto de renda que será pago até dia 28. Que residual que é esse? Me explica. A Receita Federal, às vezes, né, por exemplo, quando você tem restituição e você fica em malha ou fica para apresentar alguma documentação, em malha, no caso, a Receita Federal tem um tempo. Então, às vezes, com esse tempo, vai acumulando declarações de 2019, 2020, 2021. Então, esses valores vão estar sendo disponibilizados em determinadas épocas. Porque existem as datas específicas que têm as restituições do imposto de renda. Começa em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Mas alguns desses não são disponibilizados naquele ano e disponibilizam em ano seguinte. Então, esses são os resíduos que têm de anos anteriores. Não tem nada a ver agora com 2023. Ainda não, porque a apresentação vai ser agora e vai ter a restituição possível até novembro, dezembro. Ou se ficar resíduo para o ano seguinte. E tem dados de quantas pessoas caíram na malha fina? Não, justamente nesse momento não teria para te dizer. Mas, muita gente. É. Porque, assim... Geralmente, são errinhos... Coisas simples. Coisas simples. Falta uma despesa ou colocou uma despesa a mais ou tem algum rendimento de pensão alimentícia que você recebeu, que agora não é mais tributado. Mas tem também o que você paga de pensão alimentícia. Tem um valor que você paga. Às vezes, não tem a comprovação de quem recebeu. Então, você tem que comprovar que pagou dois mil, cinco mil, dez mil reais de pensão. Então, sempre tem alguma coisinha que tem renda, rendimentos, né? Que, às vezes, você coloca uma fonte só e tem uma, duas ou três fontes, né? Aluguel, que alguém declarou que você... Que te pagou um aluguel. Então, vários são os motivos para uma malha fina. Quem que deve? Quem que precisa declarar? Principalmente aquelas pessoas que ganharam acima de vinte e cinco mil... Vinte e seis mil quinhentos e cinquenta e oito reais. Quem recebeu menos que isso só faz uma... Nem sempre quem recebeu isso, sabe? Porque tem pessoas que, além de receber um pouco menos do que isso, teve algum mês que ela teve imposto retido, né? Recebeu um valor a mais. Porque, às vezes, trabalhou seis meses. Então, durante o ano e ganha lá três mil reais por mês. Então, não atingiu os vinte e cinco no exercício 2022. Mas teve um determinado mês que ela passou da tabela do imposto de renda. Então, teve uma retenção de imposto de renda. Então, quem recebeu menos e tem retenção de imposto de renda, pode utilizar-se de apresentar a declaração para, talvez, até tenha restrição desse imposto que tenha retido dele. Pessoas que têm bens acima de trezentos mil reais. Pessoas que receberam um valor isento acima de quarenta mil reais. Ué, mas o que é isento? Às vezes, tem uma pessoa que trabalhou muito tempo, fez uma rescisão de contrato de trabalho, e lá o seu fundo de garantia tinha lá cinquenta, sessenta mil para receber. Recebe esses sessenta mil, então, acima de quarenta mil reais. Agricultores também, que acima de cento e sessenta e dois, se não me engano, de valor que tenha recebido na sua safra, também estão obrigados. Ou quem tem ações também, né? E quem recebe menos, quem recebe menos desse valor, pode fazer uma declaração de isento ou não precisa? Olha, os bancos, às vezes, querem um comprovante de renda para você abrir uma conta. Então, daí você não vai levar os doze o lerite do mês. Então, se você levar a sua declaração de imposto de renda, é um comprovante para isso. É um comprovante de renda que se você for numa loja dizendo o quanto é que você ganha, então, aquilo, a declaração de imposto de renda, diz o quanto que você ganhou no exercício anterior. Lógico, se você for agora, de janeiro para cá, você pode ter um aumento, né? Tem um valor. Mas é um comprovante de renda também. Então, não tem problema nenhum fazer a declaração. Pode colocar os bens que você tem, alguma coisa assim, para provar o que você tem. Quanto mais cedo eu fizer essa declaração, mais cedo eu vou receber, se eu tiver restituição? Se tiver restituição, sim. Os primeiros lotes vão ser agora a partir de maio, junho, quem já está fazendo a sua declaração de imposto de renda. Muito obrigada, Mauri, pela sua participação aqui no DC Notícias Web. Volte sempre. Eu estarei à disposição quando vocês quiserem. Tá bom? Conte com a gente sempre. Tchau. 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 Tchau.